E Fala galinha, eu sou o Brudgarni e está com o seu nome do canal, porque aqui estamos jogando The Last galera, isso mesmo, estamos jogando The Last e aqui, esse é meu equipamento galera, é esse daí, tomara que a gente faça uma boa partida né, então vamos lá Então galera, eu estou caladinha aqui né, pra não desconcentrar, missão galera, eu vou ter que executar 12, eu duvido que eu faça isso, duvido Os youtubers que eu vejo, eles executam mais do que 20, já completam a missão já rapidinho Então galera, vamos lá né Pegar aqui as coisas, não dá pra fazer nada Galera, eu acho que eu vou aqui subindo né Porque todo mundo, não, eu vou pra aquele lado aqui ó Porque ninguém foi Daquele lado E com certeza galera, eu vou ser o primeiro a morrer Então Eu estou indo aqui sozinho né Oh meu Deus Galera Meu Deus do céu Galera, tem um monte aqui Vem pra cá susto Ai meu Deus do céu Tomei um susto aqui Mano, agora, olha, tomou um susto, cadê o povo agora nessas horas? Cadê? Cadê? Vou fazer a unha Fui se maquiar Galera, eu vou colocar uma bomba aqui meu deus, nem vou fazer uma bomba, não faz agora morreu não pegamos um surprise aqui vou plantar essa bomba no mesmo lugar não galera, vou plantar a bomba aqui vocês vão ver eu duvido não eles vão ver que tem acesso aqui eu tô aqui na minha fica aí eu cliquei o botão de bater eu cliquei, só pra vocês terem noção eu cliquei aqui mesmo que eu queria a 2 contra meu deus galera tá tenso 2 contra 4 e só eu tô só eu renasci não dá galera assim não dá tá com o que? então galerinha aqui é meu pai fala oi pra galerinha pai oi galerinha só eu tô renascendo aqui até que enfim um renasceu nós vamos perder tá estranho tá estranho aqui galerinha vou fazer uma bomba aqui vou botar uma bomba aqui ó porque os caras aí não vão ver a bomba então uma boa aqui também é uma boa meu deus galera tá tenso tem uns penhos tem um cara lá na outra caixinha será que ele estourou minhas bombas? pode fazer bomba? galera eu vou plantar bomba onde for preciso ó porque ó pode vir um de lá pode vir um de cá e ver a bomba opa alguém morreu na minha bomba meu deus do céu alguém tá de escopeta olha nossa um lá atrás nem me viu que bobas opa um vagabundo a menos sabia que eu queria conseguir fazer isso querer fazer isso ai alguém vem aqui me ajude ajuda cara só tenho você vivo cara olha por pouquinho galera caramba isso aqui é parceiro parceridade não sei se isso existe mas é parceridade ah não que isso meu deus não deu só saí eu vou matar aquele ali aquele morto não vai fazer nada explodiram minha bomba foi aqui filho da mãe vou aqui por baixo vou tomar dano não não então ok beleza meu deus o que foi que estourou a bomba tem um cara lá nem viu vai tentar no soco, bate o parça lá ajuda, mas não vai dar, parça desculpe foi a bomba onde eu queria vou olhar para os meus suprimentos meu deus, eu pensava que o cara estava de costas ainda, ainda ai meu deus, não morre ninguém não por favor errou ainda será que acertou? não sei morte súbita galera estou indo meu deus galera, a gente consegue empatar? ah, empatou só resta um inimigo galera, eu já sei onde o suprime eu acho que o cara está lá porque ele está plantando bombas o que? ah, facão vai o cocô facão ataca 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 é um bormão que eu vejo atacar não sei como o mundo não pegou nele pegou mas não matou uma tem faca tem faca tem faca tem faca só está zozando tem faca um espuma um tem faca um espuma tu pegou o a a Boleu na própria vão, velho. Então, é aí. Foi isso. Se você gostou desse vídeo, dá like.